E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju, e hoje eu vou tomar mais um vídeo pra vocês! Hoje a Julia está com os dois amiguinhos no seu quarto, conversando horrores E ela não sabe o que quer, porque ela não sabe quem escolher O Karin está lá nas criatividades, no computador do pai dela e da família e de todo mundo Então, vamos ser amigos aqui, contar uma história engraçada Vai ser... Dá vários tapas, que isso cara! Não! Mais travessura Não engraçada, fazer uma imitação Ela vai ser muito amiga de muitas pessoas Ele é amante da música, ele gosta de música Vamos ligar o som Ah, vamos ligar no som... Pop... não É pop E ela está indo aonde? Ela está indo dormir? Não filha! Vamos buscar olhos malucos E aí eu vou dar o volume Está no médio, tá bom Uh! Uh! Dançar Vamos conversar com a galera Reclamar dos pais É? Reclamar dos pais, que é isso que a adolescente faz Gente, eu preciso muito dar um jeito dela emagrecer Vamos dar tchau aqui para a galera Como é que dá tchau? Eu acho que a adolescente não namora, né? Acho que não Não Não, acho que não Porque... Não aparece Vamos compartilhar os segredos Ela está indo aonde? Está indo dançar Não! Para de dançar Volta aqui e conversa com os caras Não tem um segredo para ele Não tem um segredo para ele Abraçar Vamos ver se ele vai querer abraçar ela Abraçou Pedi para eu sair, conversa profunda E esse aqui? Piada interna Se a galera precisa ir embora Vem... Ele está lá Está trabalhando, tá? Está chão Ele está indo embora? Tchau Vamos ver o que acontece Vamos contar uma história envolvente Ah, ele não acha ruim não lá Ele acha o Master Com o melhor atravessamento Aí depois a gente vai alegrar o dia dele Porque... Ela fica com essas coisas Ah, ele não gostou Vou fazer as coisas direito, né? Desculpa-se 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 Eu estou mais desculpa-se limpar, guardar aqui não dá pra fazer nada com isso vamos desligar aqui a U tá tentando fazer uma comida vamos ver se vai rolar ela só come essa menina, Jesus Christ só come botar ela pra comer aqui mesmo tchau e aí ela vai dormir ah, quer comer? vamos dormir aqui tá discutindo com o pai dela, meu Deus os chefes mestres e ele tá com os iogurtes então, tu foi dormir beleza cara, eu vou até o parque que lá tem um tal de uma planta vaca que eu tenho que achar eu só não sei como que eu vou achar mas eu vou achar a Ju vai tomar um banho de banheira bem show pra você ficar cheirosa depois você vai comer alguma coisa só comer, gente ela precisa comer uma refeição rápida aqui, um cereal pra você dormir todo mundo dormindo ai Jesus o pessoal aqui tá preguiçoso viu precisa achar, galera precisa achar coisas legais pra fazer me dêem dicas sugestões aqui nos comentários pra eu fazer coisas legais e divertidas e inusitadas nesse jogo porque precisa, né ih, já quebrou de novo nossa o que que foi? ah, vai cair vai dormir no chão ah, não ai, gente não dormi aqui, filha dormi no chão não acredito já tava na cama ah, de novo agora vai pra cama obrigada difícil, hein família aqui tá complicada aqui já mudou o livro guardar JJ está dormindo horrores na cama da da filha dele foi fazer um xixo foi comer um cereal aqui, ó meu cereal primeiro meu deus meu cereal chão sair pra correr ir correr e ele quer que eu beijar a caju pra dar o medo na caju eu estou desconfortável vai meus xixus e comer um cereal e o outro foi correr, né foi fazer um xixus pronto, já tá tudo verdinho tudo show e agora ele vai sair pra correr ele quebra tudo que ele pisa, né tudo que ele encosta ele quebra é isso vou reparar aqui vou reparar aqui vou botar ela pra trabalhar que dia é hoje hoje é sábado hoje ela não vai pra escola beleza bom galera eu vou deixar esse episódio por aqui hoje eu não fiz muita coisa mas eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de avaliar clicando em gostei e de se inscrever no canal beleza beijo e até a próxima tchau 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 tchau